Olha, hoje nós vamos conhecer uma história muito bacana que vem lá da minha querida Arcos, os Botoque. É, um aposentado de 82 anos faz artesanato com tiras de plástico. Trabalho, né, que favorece ao meio ambiente. É muito importante. Confere aí na reportagem, vai. O rádio é grande companheiro do seu José de 82 anos enquanto ele faz artesanatos. Para ele, a música é inspiração e é assim que o artesão passa a maior parte do tempo desde que ganhou do filho algumas fitas de plástico que iriam para o lixo. Chegou aqui em casa com essas fitas que eu nem conhecia, né, aí na hora eu brinquei com ele. Falei, você trouxe esse tempo para dar trabalho e pegar o lixo? Ele falou uma palavra que nunca mais vou esquecer. Ele falou assim, pai, o senhor é meio inteligente, a vez o senhor inventa fazer alguma coisa disso. Nessa hora os anjos falaram a mesma. Logo eu descobri onde é que eu encontrava essa cita, né, que era nas casas material de construção. Aí tem um amigo nosso aqui, o Panofa, eu fui lá. Chegou lá, não, leva o que você quiser porque isso é a limpeza que você faz para a gente, né. E eu não parei de buscar mais. Seu José, mais conhecido por Zé do Tote, aos poucos foi criando algumas peças e hoje já é conhecido internacionalmente. A Lafaz tomou conhecimento do trabalho da gente, né, e onde fizeram um trabalho com a gente que foi parar na França, né. A Lafaz daqui programou com a Lafaz da França para fazer uma reportagem das coisas mais importantes da cidade. Depois que o senhor José passou horas e horas na oficina tecendo as fitas de plástico, eis que surgiram trabalhos maravilhosos. E alguns deles estão expostos aqui bem em frente à casa dele, ó. São cestas, bolsas, balaios, tudo de muito bom gosto. Hoje, a crise que nós estamos passando, não é fácil vender as coisas não, vocês sabem muito bem disso, né. Então o pessoal está comprando somente o necessário. Mas pelo conhecimento das coisas que a gente faz, que eles têm, né, muita gente tem, né. Então ainda vende alguma coisa, mas vende pouco. Seu Zé do Tote quer repassar o conhecimento que adquiriu para outras pessoas. Ele diz que poucos se interessam em aprender, mas já fica feliz por ter conseguido sozinho desenvolver esta habilidade. É mais do que dom de Deus. Só da gente pensar que uma pessoa igual eu que morava na roça, né. Arrastador de enxada igual eu era, né. Separar onde eu separei hoje, né. Isso é um orgulho para a gente, não é. Apesar que eu não tenho orgulho com isso não. Eu tenho entusiasmo. Nos momentos que seu Zé do Tote não está entre as tiras de plástico, o Cavaquinho é uma das companhias preferidas. E com música boa ainda, tá vendo? Ah, o Cavaquinho, hein. Seu Zé, parabéns. E que o senhor continue fazendo isso por muitos anos. É o exemplo, tá vendo? Material que ia para o lixo, ia prejudicar o meio ambiente. Viram cestas e sacolas maravilhosas. Parabéns, iniciativa bacana e que deve ser também sempre valorizada. E aqui é o nosso papel também de mostrar bons exemplos como este que veio lá de Arcos. Fico feliz. Parabéns, o Zé, mais uma vez. Parabéns, o Zé, mais uma vez. Parabéns, o Zé, mais uma vez.